Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim Confia em mim Confia em mim Brasil Pessoal, a melhor coisa que aconteceu neste final de ano Foi sem dúvida o site Wikileaks Aquele que divulga documentos sigilosos e correspondências diplomáticas E que colocam na luz da verdade todos os conchavos, abusos e imaturidade dos poderosos Principalmente os Estados Unidos Aqui no Brasil, nossos governantes resolveram apostar no contrário Aqui, documentos do governo podem ficar eternamente sem serem conhecidos Fernando Henrique Cardoso, nossa querida tia véia invejosa da janela Institucionalizou o sigilo eterno Luiz Inácio até ensaiou uma mudança Que ficou só na promessa Pois terminará o seu mandato sem eliminar essa anomalia brasileira Isso quer dizer que, nos 16 anos da retomada do Estado de Direito Democrático neste país Com tucanos e petistas no comando Não avançamos um milímetro nessa área Aqui no Brasil, certos documentos públicos Podem ser classificados como sigilosos Por um período Que depois é renovado indefinidamente Quando estava na Casa Civil Dona Dilma enviou ao Congresso um projeto de lei Que previa direito de acesso a informações públicas E reduziu os assuntos nos papéis onde o segredo seria eterno A Câmara dos Deputados, surpreendentemente, teve coragem E eliminou de uma vez essa cultura do subterrâneo E o texto do projeto passou, então, a determinar que o prazo máximo de segredo Seria de 25 anos renováveis por uma única vez Já que nenhum documento ficaria mais de 50 anos fora do alcance do olho da sociedade Só que, como geralmente acontece Quando o projeto chegou ao Senado Como a mula da piada Empacou O Ministério das Relações Exteriores e o da Defesa Querem manter a possibilidade do segredo eterno Para que, não se sabe No final de seu mandato Luiz Inácio poderia ter dado uma ordem Para que a lei fosse aprovada E passaria para a história Como o presidente que produziu A maior abertura de papéis públicos Desde o descobrimento do Brasil Mas esse não é o perfil do nosso presidente Vaselina, né? O presidente preferiu não arbitrar E a decisão final sobre o rumo deste projeto Ficará nas mãos de Dona Dilma A partir de janeiro Quando ela assumir o Palácio do Planalto O mundo vê, nesse início de século XXI Vazamentos em massa de informação Já são 85 os países Com alguma legislação Que facilita o acesso aos dados públicos Não faz sentido O Brasil continuar empacado Cultivando o tamanho atraso Como a regra do sigilo eterno Até segunda